E salve galera, rua Dom Pedro II, muita chuva aqui em Tratéus Chuvinha boa galera, eu ia gravar um vídeo hoje de moto Vídeozinho, vim até aqui no mercantil, comprar umas coisinhas aqui Mas não vai dar certo não pessoal, viu? Vai ficar pra amanhã, graças a Deus, muita chuva Muita chuva aqui em Tratéus, graças a Deus galera, graças a Deus Mas se Deus quiser amanhã tem vídeo pessoal Isso é legal pessoal, aquelas caixinhas de som ali no esporte Quando é a noite você está andando a pé no centro Elas ficam tocando música, tocando as músicas da rádio Legal demais, você caminhando e tocando as músicas que está tocando na rádio Banco do Brasil ali na frente Sabia que ia cair água galera, porque estava muito nublado e estava começando a escurecer É isso aí pessoal, amanhã tem vídeo Se Deus quiser, espero que vocês compreendam, que vocês tenham um pouco de compreensão Eu sei que tem muita gente que espera galera o vídeo, eu sei que tem muita gente que gosta E eu gosto de postar, mas hoje não vai dar não pessoal Daqui a pouco eu vou, na parte da tarde eu vou Vou trabalhar Aí não tem como gravar trabalhando né Mas Deus quiser amanhã eu trago o vídeo pra vocês Como é que está aí o tempo Isso aí, mais uma vez muito obrigado, valeu galera, falou, fui E até a próxima, valeu Cheguei em casa galera, todo molhado, todo me molhando Chuva caindo A mais fraca É bom demais pessoal, tomara que esteja chovendo nas roças, nos interiores, onde tem açude E É bom que as plantações vêm, eita, milhozinho cozido é bom demais galera, é bom demais Milho Um canjicazinha, ah Maria, é bom demais Boa Dom Pedro II ali ó Na frente E é isso aí pessoal, mais uma vez muito obrigado, logo logo eu trago o vídeo Se Deus quiser, valeu, falou, fui galera E até a próxima, valeu